Com busca agora Roberto Rabello, cuja palestra hoje subordina-se ao título Daqui a 5 mil anos. Em 1964, a companhia Westinghouse depositou no sítio da Feira Mundial em Nova York uma cápsula metálica contendo coisas típicas da civilização atual. Entre os objetos escolhidos como representativos do tempo presente figura um exemplar das escrituras sagradas, um atlas mundial em microfilme um pedaço de material de isolação do calor de uma nave espacial alimento desidratado, um maiô biquíni, uma gravação dos Beatles e escritos em microfilme totalizando 20 milhões de palavras. A cápsula que já sob uma lousa de granito, identificadora do local foi enterrada a poucos metros de onde se encontra a sua predecessora guardada 25 anos antes. Uma inscrição ordena a quem encontrar essa cápsula que a deixe intata até transcorrerem aproximadamente 5 mil anos. Só no ano 6.939 poderá ela ser removida e aberta para que vejam os nossos descendentes, assim desejam os seus ideadores o que foi o mundo na metade do século XX. Existirá a presente ordem de coisas daqui a 5 mil anos? As profecias bíblicas não nos dão base para crer que sim. Pelo contrário, elas revelam que o fim da história está próximo. O Salvador Jesus Cristo falou do fim e deu sinais do fim. Ao vermos esses sinais, deveríamos saber que o fim não está longe. Falando, por exemplo, do sinal da pregação mundial do Evangelho, Jesus disse e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. São Mateus 24, 14. Todos os sinais do fim se cumprem hoje no mundo. Sinais na natureza, sinais no mundo político, sinais no mundo social, sinais no mundo religioso. O fim, pois, está próximo. Estamos às portas de transcendentais acontecimentos. O primeiro grande acontecimento a ocorrer no próximo futuro é a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Nosso Senhor prometeu voltar. Ele virá acompanhado dos anjos celestes. Jesus virá para buscar os seus filhos. A promessa de Deus. Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. São João 14, 3. Ao voltar Jesus, todos os justos serão removidos da terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Então a vasta multidão dos filhos de Deus de todos os tempos será arrebatada da terra e conduzida para estar com Cristo. O apóstolo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 A estupenda manifestação de glória e poder que acompanhará a segunda vinda de Cristo trará súbito fim à presente ordem de coisas. Todos os ímpios serão mortos. O atual mundo humano terá o seu fim sobre a terra. Declara São Paulo, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 8 O segundo grande acontecimento do próximo futuro será a redução da terra a um estado de desolação. Esse estado virá por não haver homens vivos na terra. Todos os justos terão sido levados para o céu e todos os ímpios jazerão mortos. Além disto, a luta final dos povos, o Armagedom as violentas convulsões da natureza que ocorrerão sob a sétima praga alterarão a fisionomia do nosso planeta. O profeta Jeremias diz Olhei para a terra e ela sem forma e vazia para os céus e não tinham luz Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os roteiros estremeciam Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido Olhei e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor Jeremias 4, 23 a 26 Esse estado caótico da terra perdurará por mil anos Durante esse tempo Satanás estará preso preso no sentido de não ter ocupação de não ter a quem tentar pois todos os homens estarão fora do seu alcance Profetizando isso o apóstolo São João diz Então vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos lançou-o no abismo fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos Apocalipse 20, versículos 1 a 13 Durante mil anos Satanás valiará de um lugar para outro na terra desolada para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus Durante esse tempo seus sofrimentos serão intensos Desde a sua queda a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão Agora porém está ele despojado de seu poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que a princípio se rebelou contra o governo do céu e para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos Durante os mil anos ou milênios justos reinarão com Cristo no céu e terão parte no julgamento dos ímpios Lemos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos Apocalipse 20, versículos 4 O terceiro grande acontecimento será a erradicação do mal o fim do drama do pecado Passados os mil anos Deus visitará de novo a terra Os salvos com a Jerusalém celestial serão transferidos para aqui O apóstolo diz via a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus Então Deus chamará os ímpios à existência Os restantes dos mortos diz a escritura não reviveram até que se completassem os mil anos Apocalipse 20, versículo 5 Esses outros mortos são os ímpios Ao voltar Jesus para buscar seu povo terá lugar a primeira ressurreição na qual terão parte só os justos mortos São João diz Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Apocalipse 20, versículo 6 A segunda ressurreição que virá no fim do milênio será a ressurreição dos ímpios Ao ressuscitarem os ímpios Satanás os moverá a ação contra os salvos Lemos Quando porém se completarem os milanos Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog e Magog a fim de reuni-los para a peleja O número desses é como a areia do mar Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida Apocalipse 20, versículo 7 a 9 Então virá o fim do mal assim descrito pelas escrituras Desceu porém fogo do céu e os consumiu Ao descer fogo do céu a terra inteira será conflagrada O apóstolo São João fala disso como o lago do fogo São Pedro diz que os céus os céus atmosféricos passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados Segundo São Pedro 3, versículo 10 Nesse fogo de Deus perecerão Satanás os seus anjos e todos quantos se apegaram ao pecado O diabo o sedutor deles declara o apóstolo foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago do fogo Apocalipse 20 10 e 15 Haverá sofrimento para o pecador tanto maior quanto mais graves forem os seus pecados Evidentemente Satanás sofrerá mais que todos Ele é o autor e o instigador do pecado Mas todos por fim serão aniquilados O salário do pecado é a morte O lago de fogo reduzindo os ímpios a cinzas é chamado a segunda morte Apocalipse 20 versículo 14 O quarto grande acontecimento será a implantação do reino de Deus na terra O mesmo fogo que destruirá o ímpio purificará a terra Então Deus renovará o nosso planeta dando-lhe condições ideais para a existência do homem como fez no princípio O apóstolo São Pedro profetizou isto Nós escreveu ele segundo a sua promessa esperamos nova terra Segundo a São Pedro 3 13 E São João em visão de Deus contemplou essa nova terra Escreveu ele Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Apocalipse 21 versículo 1 Nessa terra renovada viverão os salvos na eternidade Aí os vai Deus cumular de bênçãos Todos os males do presente desaparecerão Lá não mais haverá guerras nem violência nem injustiças Lá não mais haverá sofrimento E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram Apocalipse 21 versículo 4 Na nova terra haverá segurança haverá descanso para o povo de Deus O meu povo habitará em moradas de paz em moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos Isaías 32 18 Tais são meus amigos os portentosos eventos para os quais caminhamos No grande programa de Deus a noite do pecado está prestes a findar Não haverá mais cinco mil anos de guerras de morte e de dor Chegamos ao limiar da grande e dramática transição A transição de um mundo arruinado para o mundo perfeito que Deus vai criar No livro Rio Grande do Sul Terra e Povo Lourenço Mário Prunes fala do nosso estado mais meridional como sendo em tudo fronteira Ele é fronteira política porque campo de lutas entre povos fronteira climática porque neles se digradiam frentes polares e tropicais fronteira botânica porque neles se fere o embate entre a mata e o campo Qual o estado sulino tal é o tempo em que vivemos fronteira entre duas eras a escura era do pecado e o eterno reino celestial Daqui a cinco mil anos a terra estará renovada e seus habitantes serão os remidos de Deus A nós homens do tempo do fim tem especial aplicação a pergunta de São Pedro havendo pois de perecer todas essas coisas que pessoas vos convencer segundo São Pedro 3 11 em outras palavras se o mundo presente vai logo passar com seus prazeres e brilho porque é um mundo em rebelião contra Deus arruinado se marchamos para um novo mundo em que habita a justiça com qual dos dois mundos nos identificaremos podemos por obra as normas deste ou as do que está para vir conceda o Senhor que amemos o reino futuro a nós prometido e para ele nos preparemos crendo no Salvador Jesus Cristo sim crendo nele e por sua graça vivendo de modo que nossa vida agrade ao Senhor e o exalte